Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Ravestimão aqui no canal. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui o que tem. Finalmente galera, finalmente! Tô de volta aqui, né? Depois de um tempão. E é o seguinte, eu já me planejei e eu vou trazer dois vídeos por semana, tá? Um de Ravestimão e um de Stardell Valley. Futuramente quem sabe eu não traga um Minecraft também. Eu tô vendo aí se eu pego ele pra PC. E é isso aí. Então vamos lá, deixa eu continuar aqui, deixa eu ver o que tem aqui pra fazer. Ah beleza, o Barley, ele veio aqui hoje, né? Como já é o segundo ano, o Barley ele vem pra ver se a gente cuidou direito do cavalo, né? Ah, olá Ravestim. Se você não tiver pego nenhum coração com o cavalo, ele leva o cavalo embora, tá? Então é por isso que é importante você escovar e falar com o cavalo todo dia. Olá Ravestim, vim ver como está Josafar. Beleza. Ele vai no celeiro aí, né? Parece que você cuidou muito bem dele no ano passado, bom trabalho. Beleza. Como é um agradecimento por você ter cuidado do Josafar também, deixarei que você fique com ele. Depois de ver a amizade de vocês dois, creio que terão uma boa vida juntos. Beleza, então ele me dá o cavalo aí. Muito bom. Beleza, galera. Então vamos cuidar aqui dos animais, né? Essa estação tem muita coisa pra fazer ainda. Até porque tá no início, né? Então a gente tem que fazer muita plantação, muita coisa. Ahn... Acho que inclusive eu vou dar um pulinho no mercado daqui a pouco. Ô, calma aí. Beleza. Eu vou dar um pulinho no mercado daqui a pouco pra comprar mais sementes. Eu acho que eu vou plantar mais... Ahn... Feijão. Inclusive eu tenho que entregar os feijões pro Kappa, né? Dia 10, eu acho. Na verdade eu nem lembro quando é que eu plantei os feijões. Então... Eu não sei quando é que eu vou entregar pro Kappa, mas quando crescer eu entrego, né? Tá tranquilo. Deixa eu pegar aqui o leite da vaca. Eu ainda não posso colocar os animais pra fora, né? Porque a grama ainda não cresceu. Então tem essa limitação, né? Você só pode colocar os animais aqui quando a sua grama tá grande. Porque eles se alimentam da grama. A menos as galinhas, né? As galinhas elas... Elas comem minhocas da terra, né? E agora nós temos a cela do cavalo. Olha só que beleza. Eu vou botar o cavalo pra fora. Na verdade eu vou deixar ele aqui fora. Ele pode pular a cerca agora. Pô, eu vou usar ele agora. Deixa eu pegar aqui a foice. Beleza. Eu vou dar uma limpar aqui na fazenda e vou arar mais a terra. Ô, volta aqui. O ruim é que ele fica andando, né? Aí às vezes você vai fazer uma coisa e ele se distancia de você. Beleza. Então vamos dar uma limpar aqui na fazenda. Coisa que eu sempre faço. Tem que fazer sempre, né? Não posso deixar a fazenda ficar suja. Ainda mais agora que eu limpei ela, né? Aproveitei o inverno aí. Beleza. Eu vou arar mais a terra aqui. Bom, galera. Beleza. Dei uma arada aqui na terra. Deixa eu... Pega a minha foice aqui. Tá. Mais uma... A última limpar aqui. Então é isso. Tem mais espaço aqui pra me plantar. Eu com certeza vou plantar mais coisas aqui. É... Principalmente batata. E é isso aí. Deixa eu... Agora eu vou dar um pulinho lá no mercado pra comprar mais sementes que eu tô precisando agora, né? Beleza. Eu cheguei no mercado aqui. Deixa eu comprar mais coisas aí. Eu vou precisar de feijão. Não. Pepino. Feijão. Caraca. Pior que eu chamava de feijão isso aí, tá ligado? Beleza. Vou comprar mais seis e vou comprar mais seis batatas só pra ficar na reserva. Vou ter que plantar isso aí, cara. Não posso ficar vacilando, não. Eu acho que hoje eu não vou nem pegar a graminha na floresta e não vou entregar nada pra Maria, cara. Porque eu tô... Eu quero me concentrar um pouco mais nas plantações, né? Eu tenho que fazer essas plantações, mano. Senão... Senão a estação passa e eu não vou plantar nada, tá ligado? Vou dar um foco nas plantações. Beleza. Tô aqui. Deixa eu plantar batata desse lado aqui. Beleza. Vou plantar batata aqui. E... Eu comprei mais seis batatas, né? Então vou ter que arar mais seis terras. Eu acho que os anões não dão conta de regar tudo isso. Deixa eu dar uma ajuda deles daqui a pouco. Eita. Passei aqui o ar. Uhul. Tá. Deixa eu abrir mais uns espaços aqui. Eu vou plantar... Eu acho que eu vou plantar mais batata aqui. Eu acho que eu vou deixar pra plantar o... O pepino, né? Do lado da batata aqui. Quero completar seis. Tá, beleza. Abri mais seis espaços aqui do lado. Aqui eu vou plantar mais batata. Cadê a batata? Nossa, cara. Os anões nem conseguiram regar tudo, né? Eu acho que eu vou ter que ajudar eles. Que droga. Então eu acho que eu vou deixar pra plantar o pepino amanhã. Vou plantar hoje não. Senão não vai dar pra me regar tudo isso. Aqui. Regador. Nossa, cara. Os anões são muito lerdos, velho. Ai, droga. Fiquei azul já. Putz, grila. E agora? Beleza, aproveitando que eu tô aqui, já vou pegar as graminhas, né? Deixa eu entrar aqui na fonte. Ah, droga. Deixa ali meia hora aí. Eu acho que meia hora já é o suficiente pra restaurar tudo, né? Caramba, cara. Já deu oito horas. E os anões estão dormindo. Mas são uns folgados mesmo, hein? Ah, cara. Eu fiquei azul de novo. Putz, eu vou acordar tarde amanhã. Não tem como não. Calma aí. Ficou faltando quantas? Ficou faltando seis. Cara, eu vou na fonte termal de novo. Caramba. Pelo menos deu pra regar tudo, né? O meu maior medo era esse. Não consegui regar tudo. Vamos lá. Faltam só duas. Só duas. Boa, boa, boa. Agora eu vou lá dormir. Caramba. 1h40 da manhã. O Ravish daqui do jogo tá igual a mim, tá ligado? Na vida real. Ih, rapaz. Esqueci as galinhas. Putz. Caramba. Olha aí o vacilo. Ah, eu fiquei azul de andar. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Eu fiquei azul de andar. Andei e fiquei azul. Droga. Não, não tem problema não, cara. Eu vou... Eu não posso esquecer das galinhas, mano. Inclusive eu devia ter botado elas pra fora, né? Eu vou pegar os ovos aqui, brincar com elas e depois vou... Eu vou azar pra casa. Eu vou acordar tarde, com certeza. Eu vou acordar umas 8 horas. É fazer o que? É a vida, né? Pega esse aqui também? Tudo que eu pegar tá no lucro, tá ligado? Tá, vamos dormir aqui. É, beleza. Dormi demais, né? Já sabia disso. Deixa eu ver se amanhã vai chover. Vai. Amanhã vai chover, cara. Então eu acho que eu vou deixar pra fazer as plantações amanhã, hein? Deixa eu guardar os ovos aqui. Beleza. Mais um dia aqui na fazenda. Vamos lá cuidar dos animais. Lembrando, né? Que eu não vou contratar anões pra cuidar dos animais. Eu vou cuidar eu mesmo deles. E eu só tô esperando a grama lá de fora crescer. Pra poder botar eles pra fora. Porque se eu deixar eles aqui dentro vai dar mais trabalho, né? Pô, a grama tá demorando pra caramba pra crescer, hein? E amanhã ainda vai chover. Essa estação acho que é a mais chove, né? É porque é primavera, né? E tal. As plantas tão nascendo. O outono... Eu acho que o verão é a época que menos chove, tá ligado? Por isso que eu gosto do verão. Tá, deixa eu... Deixa eu pegar o bicho aqui pra tirar leite. Tá, vamos começar os trabalhos aqui, né? Eu vou regando de lá pra cá. Aí eu vou de... Eu vou regando de lá pra cá. Aí eu vou indo na direção dos anões, tá ligado? Enquanto eles tão regando de lá pra cá. Eu tô regando de lá pra cá. De cá pra lá. Caraca. Bom, então é isso aí, né? Eu tenho mais coisa pra fazer. Hoje eu tenho que ir lá no restaurante. Que eu tenho que comprar o item da TV. Mas antes deixa eu cuidar das galinhas antes que eu me esqueça, né? Ih, reguei a galinha. Coitada da galinha. É isso aí, tem que tomar banho mesmo, né? Galinha refedorenta, mas beleza. Bom, resolvi passar na poultry farm aqui primeiro. Porque a comida já tá quase acabando as galinhas, né? Deixa eu comprar mais aqui. 50 tá bom, vai. Beleza. Então agora... Para o restaurante. É, mas antes, né? Antes que eu me esqueça, eu tenho que passar aqui na minha casa. Pra ver o anúncio. Porque... É bugado essa desgraça. Você não pode ir lá e simplesmente comprar o item. Você tem que ver primeiro o anúncio, tá ligado? Beleza. Ahn... Tá faltando 3 peças só. Eu vou pegar mais uma da cozinha agora. Aí depois que eu acabar as peças da cozinha, vão vir a cama. O carpete. E... O que mais, hein? Não esqueci, cara. A powerberry, né? Logicamente, né? Powerberry tem que ser. E mais outra coisa. Uma coisa ou outra que eu esqueci agora, mas beleza. Ih, rapaz. Cheguei aqui no restaurante. Tá tendo um evento. Beleza. Eu queria saber quanto tempo o Cliff vai ficar. Evento de rival. Boa! Eu achava que o evento de rival era só no terceiro ano. Será que eu não fiz o segundo evento de rival da Annie e do Cliff? Rapaz! Agora eu não lembro. Tá bom. Por que isso me preocupa? Ele tem algo muito triste no seu passado, né? Acho que deve ter acontecido algo muito ruim antes dele vir pra cá. Quero que ele fique pra ajudá-lo a esquecer. Tem razão. Nossa, que bonito, cara. O evento do Cliff, mano. Cara, agora eu tô em dúvida se esse é o terceiro evento ou é o segundo. Porque pensando agora, eu não lembro se eu fiz o segundo com o Cliff. Eu lembro que eu salvei ele ano passado, né? Ano passado eu salvei ele no... É... No evento do... No evento do cara do vinho lá. Esqueci o nome dele agora. Do que estão falando? Nada em particular. Estamos preocupados. Queremos saber quanto tempo você vai ficar. Que? Bem, papai e eu concordamos. Você pode ficar para sempre se quiser. O que acha, Cliff? Dougian. Obrigado, mas você tem certeza? Claro. Sinta-se em casa, Cliff. Nossa, que bonito, cara, esse evento. Deixa eu falar com eles aqui pra ver. Vou ficar aqui pra sempre agora. No quarto de visitantes, claro. Beleza. Deixa eu falar com a An aqui. Aê. Cliff vai viver conosco aqui... Viver conosco... Viver conosco daqui pra frente. Ahn, hello, Ralph. Esse Cliff vai viver aqui pra sempre. Nossa. Beleza. Pelo menos eu consegui salvar o Cliff, né? Tudo bem. Deixa eu... Deixa eu fazer o que eu vim fazer aqui, né? Que é comprar o item da TV. Vai demorar dois ou três dias pra chegar. Ok. Tá, galera. Eu vim aqui na praia pra pegar umas ervas pra entregar pra Maria. E também faz... Ontem, aqui no jogo, eu não peguei as ervas, né? Droga. Tô com o inventário cheio. Esqueci de guardar os ovos das galinhas. Tá, aqui estou eu na biblioteca. Muito obrigada. Beleza. Então... Daqui pra frente, a gente vai começar a fazer... Na verdade, o quarto evento de coração, né? Que eu acho que é o que falta pra mim me casar com ela. Mas... Pra fazer o quarto evento de coração, eu preciso estar com o coração vermelho com ela. Então... Eu ainda preciso entregar mais itens, né? Tá, tô aqui na geladeira. Deixa eu guardar os itens que... Os itens que eu peguei ali fora, né? Lembrando que esse ano eu não tô focando muito na geladeira, mas... É sempre bom deixar uma coisa ou outra na geladeira pra ir enchendo, né? Mas o meu foco não é esse não, tá? Se eu precisar vender alguns itens, eu vendo. Tá, beleza. Então, deixa eu dar um pulinho aqui na floresta que eu vou pegar mais uns itens aqui. Eu vou, inclusive, pegar madeira também. Ah, meu machado não tá aqui. Quer ver? É, não tá. Vou pegar essa flor aqui. Vou começar a guardar flor no armário também. Beleza, aqui tem mais uma ervinha. E aqui tem mais três itens. Que são os Bombuchot. Muito bom pra vender, mas sabe como é. Eu não tô... Não tô muito preocupado com isso não. Na verdade, meu foco aqui é plantações, cara. Esse ano meu foco vai ser em plantações. Principalmente pra conseguir as especiais, né? Que é como eu já venho explicando há vários vídeos atrás, que você tem que vender 100 sementes de cala. Ou vender 100 frutas de cada semente, tá ligado? Aí você libera as sementes especiais. Tá, então... Como retoque final aqui, eu vou dar uma limpada na fazenda. Eu acho que eu vou fazer isso todo dia, tá? Ah, cara, fiquei azul! Mas que droga! Eu tô muito fraco, mano. Eu preciso das Powerberry. Vou botar o cavalo pra dentro, que amanhã vai chover, né? Beleza. Eu vou dar um pulinho lá na fonte de thermal e vou dormir. E encerrar o vídeo por aqui, né? Eu acho que já tá bem bom. A gente já fez bastante coisa. Tá, deu oito horas aqui, né? Deixa eu tomar banho aqui nas fontes de thermal só pra me recuperar. E depois de dormir, encerrar o vídeo. Então é isso. Galera, falem aí nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo aqui, cortado, né? Porque eu acho que ficou bem bacana, hein? Porque deu uma resumida a mais do que eu tô fazendo aqui no Ravestmon, né? Eu acho que depois eu vou ver se eu posso até gravar mais dias aqui no Ravestmon, né? Porque cada vídeo eu tô fazendo dois dias. Então, se isso que eu tô fazendo der certo, der certo, né? Eu vejo se eu faço um vídeo mais dias, né? Tipo assim, quatro, cinco dias. E aí, antes de encerrar o vídeo, mano, eu vou dar uma limpada aqui nessa fazenda. Porque amanhã vai chover, cara. Amanhã vai chover mesmo. Eu nem vou regar nada. Ah, mas amanhã eu quero fazer o resto das plantações, né? Que ainda tá faltando. Tá, deixa eu consertar aqui minha fazenda. Quero deixar ela bem bonitinha. E é nóis. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Mapa da fazenda. Ficou um pouco meio mal distribuídas as plantações, né? Mas é a vida, né? Minha primeira mega plantação, né? Aqui no Ravestmon, então... É compreensível que ela fica um pouco feiosa. Um pouco não, muito feiosa. Caraca, tá muito feio, cara. Não era o que eu queria, né? Eu queria... Na verdade, eu queria construir um jardim aqui, mas... Como eu tô focando no objetivo aqui de conseguir as cem sementes... Vender as cem sementes pra liberar especial, então... Eu vou fazer megas plantações agora e próximo ano, quem sabe, né? Não, próximo ano não. É, próximo ano, né? Porque eu tenho que vender cem sementes de cada, então... Então, próximo ano eu... Eu faço jardim. Ih, caramba! Caraca, derrubei o controle aqui. Beleza. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, né? Deixa o like aí pra dar uma ajuda no canal. Comenta aí o que você tá achando da série. Se você gostou desse estilo, né? De vídeo cortado. E o chroma key também que eu botei aqui. Então é isso. Se você gostou, se inscreve. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend